E agora nós vamos falar de um outro tipo de tempo, não do clima, mas daquele que a gente conta, que passa e que a gente quase nem percebe. E há quem diga que este tempo está passando cada vez mais rápido. Será? O repórter Matheus Scavazzini foi saber o que nos faz pensar que o tempo está passando rápido ou devagar. E é o que você vê agora na reportagem. Alguns correm atrás, outros fogem quase sempre dele. Presente, passado e futuro, tudo isso é medido no tempo. Há cerca de quatro meses do final do ano, será que deu para fazer tudo o que as pessoas queriam? Será que o tempo passou rápido ou devagar? Para mim não está dando tempo não. Sempre tem que deixar um pouco para amanhã, não dá para fazer tudo num dia só. O caso até do emprego que a gente trabalha, a carga horária é oito horas e meia. Nessa casa aqui, o tempo se arrasta para umas coisas e acelera para outras. E o motivo já dá para desconfiar, né? Grávida de seis meses da Maria Tereza, Isabela já até perdeu a noção do tempo. Ao mesmo tempo que é bem devagar, é muito rápido, porque o tempo passa demais de rápido, mas para ela nascer está muito devagar, a gente fica super ansioso e também já não tem mais tempo de organizar nada. Não sei explicar direito, mas é devagar e rápido ao mesmo tempo. Jean também tem passado por isso. Ele programa a viagem para o Rio de Janeiro com a esposa e mais dez parentes desde o início do ano. A expectativa é tanta que ele não desgruda do calendário e de um grupo no celular com toda a família. Lá tem até contagem regressiva para o embarque no dia 10 de novembro. E olha, o tempo parece passar bem devagar. Parece que conta de três em três semanas, mas falta onze ainda, essa é a reação. Então a gente está trabalhando contra o tempo. Os dias passam rápido, mas as semanas estão demorando muito para passar. No tempo dessa reportagem, que nem é tão longo assim, já parou para pensar quanta coisa se passou? Tudo é uma questão de ponto de vista. Essa impressão de que o tempo passa rápido demais é uma coisa que veio com a era da modernidade, em que as pessoas trabalham, trabalham e quando se dão conta só fizeram isso e o tempo foi embora. Essa rotina é apenas um dos motivos para essas diferentes percepções sobre o tempo. Outros fatores, como a diminuição dos neurotransmissores ao longo da vida, colaboram também. Quanto mais velho, mais o tempo passa depressa. Quanto mais novo, mais devagar. A primeira coisa é a revolução industrial. As novas tecnologias fazem com que o ser humano procure cada vez coisas mais rápidas. Você quer sempre um celular mais rápido, você quer um computador mais rápido. Se você imaginar aqui uma criança de um ano, um ano é 100% da vida dela. Se você pensar em uma pessoa de 50 anos, um ano equivale a 1,50 avos da vida dela. Então, as coisas absolutas passam a ser relativas. Tudo isso vai trazendo um certo tipo de ansiedade nas pessoas, fazendo com que dê essa percepção da passagem do tempo mais rápido. Há estudos também mostrando que pessoas, depois de uma certa idade, produzem menos neurotransmissores, especialmente a dopamina, que é um neurotransmissor que tem a ver com a sensação de energia. E isso faz com que as pessoas se tornem mais lentas também. Então, dando a sensação de que o tempo passa mais rápido do que realmente passa. Uma fórmula para fazer todos os planos do ano caberem nos 365 dias não existe. Mas se quer uma dica, dê tempo ao tempo. Desligar seu telefone celular, desligar sua televisão, desligar toda a tecnologia e dando um tempo para reflexão. Isso aí é importante. Dando um pouco de tempo para a sua família, dando tempo para conversas amistosas com amigos, visitar pessoas. Tudo isso contribui para que o tempo passe de uma maneira normal e de forma também muito mais agradável.